A pita, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, bola rolando, bola foi afastada, pancada do Barba, ela vai pra fora, tiro de meta pro Santa e quando lá na entrada da área, Paulinho manda no primeiro pau, chegou Dani Moraes pelo meio score e manda pra fora, lá vem Douglas Lima, carrega pra Canhota, bateu pro gol, Michael Clayton, na área do 13, Jeremias com efeito, Jefferson tira de soco, tenta o contra-ataque Hermínio, pisou na bola o Douglas melhor para Hermínio armar a descida, armar a partida do Gilmar, lateral esquerdo procura no meio a referência que é Alexandre Santana, boa devolução, Gilmar vem com ela, rolou pra Hermínio, gol! É do 13, Hermínio, camisa 9, abre o placar no recém. Já fez diferentes funções, ocupa em alguns momentos a faixa central e outros cai pelos lados, dessa vez arriscou, é importante essa chegada como elemento surto. Olha a intimidade, Alexandre Santana, tava esperando na meia-lua, a pancada veio pra grande área, abriu, voltou, Paulinho dominou, bateu, golaço! GOLAÇO! Paulinho do meio da rua! Um bai! Paulinho levou o primeiro, carregou, soltou um picolé de osso, soltou, Jeremias pra fora! Por aqui vem Vinícius Barba, experimentando de longe. Ganha na velocidade, bateu cruzado o Maia, com o Cleiton em caixa. Cruzamento, mergulha, Vitor Rangel na trave! Um peixinho pra balançar o travessão. Vitor Rangel voltou a fim de jogo na segunda etapa, Rafa. O cruzamento foi muito... É de a fé do juiz. Gilmar tentou a batida. Antes foi de fliperama, bateu por último nele mesmo e acabou saindo em tiros. Botou com efeito, bola no segundo, Paul! Douglas Lima rolou, pancada do Breno, ela sobe e encobre a meta! Douglas Lima bateu fechado, olha o gol olímpico! Olímpico de Douglas Lima! Uma cobrança. Partiu Chiquinho, cobrança aberta. Era pro Didira, mas pra ele. Potiguar bateu fechado. Frontini. Tales com a sete vem de Didira, pra fora! Ótima chegada do Spice. Potiguar levantou, era pra Vitor Rangel. Bola desviada de Didira, rolou Chiquinho! Gol! Vitor Rangel derrubado, é pênalti! Aos 48 do segundo tempo, é pênalti pro Santa! Bola, ele contra Jefferson, bateu, torte! Gol! 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 Gol!